Fale, traga a existência, aquilo que tá dentro da tua mente, aquilo que tá dentro do coração. Fale, fale com o autor da vida, fale com o Criador do Universo, sabe? Porque o Criador do Universo, ele no início, ele olhou e ele viu, sabe? Que tava tudo, a terra era sem forma, era vazia, era tudo trevas e ele disse, haja luz. E tudo que ele falou, ele trouxe a existência através da sua voz. E depois que ele disse, ele viu que era boa, que era bom. Então, aquilo que tá dentro do teu coração, fale. Fale, aquilo que tá dentro de você, fale. Os desejos que você tem, que é pra crescimento, que vai fazer com que outras pessoas cresçam, fale. Fale com o Criador do Universo, conversa com ele. Fala, Senhor, me ajuda, me dá sabedoria, me faça entender os seus planos para a minha vida. E ele vai trazer existência, aquilo que não existe. Como diz ali, em Gênesis capítulo 1. Então, não se limita. E não coloca limitação pra tua mente. Deixa que você fale e reflita aquilo que você está falando, acreditando. Porque tudo é possível aquele que crê. Fale, fale, fale com o Criador do Universo. Traga a existência, aquilo que ainda não existe, através da sua fala. Através da sua boca. Porque Deus, ele pode fazer o impossível para você. Não existe impossibilidade para o Senhor. Ah, sabe o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que Jesus, por ele e para ele, são todas as coisas. Então, aquilo que você deseja, aquilo que você anseia, traga a existência, através da sua voz. Conversando com ele, pedindo para ele. Porque se as palavras dele estiverem no teu coração, e se você tiver com a sua mente ligada nele, tudo aquilo que você pede, ele fará. Como diz ali em João 15. Sabe? É um livro da Bíblia que eu te aconselho a ler. Então, abra a boca e fale. Traga a existência, aquilo que ainda não existe. E confia, porque primeiro você fala. Depois você vai ver que é bom. Deus te abençoe. Deus te guarde. Tenha um dia cheio de bênçãos. Tenha um dia cheio de prosperidade. Um dia de vitória. Um dia de coisas novas. Eu estou aqui na Sardênia. Sabe? Vou mostrar um pouquinho para você dessa praia linda. Desse lugar maravilhoso. Que foi o Criador do Universo. Pai do nosso Senhor. E Salvador Jesus Cristo quem fez. Então, fale. Traga a existência, aquilo que ainda não existe. Falando com o Senhor. Que Deus te abençoe. Deixe seu joinha aí no meu canal. E nos ajude a compartilhar essa mensagem para o mundo todo ouvir. Ok? Deus te abençoe grandemente. E olha, eu tenho um compromisso com Deus. De orar por todos que estão inscritos no meu canal. Gente, aqui está muito calor. E é um calor gostoso. Glória a Deus por esse calor, né? Olha, traga a existência, aquilo que não existe. E fale. Deus te abençoe grandemente. Tchau, tchau.